E aí, pessoal, vamos trazer o resumo e as duas partidas do dia agora do jogo 14 do torneio de candidatos e de candidatas também. Vamos começar com a partida do feminino, Muzichuk de brancas com a Tan Zonguia. Tan Zonguia entrou um ponto na frente da Lei na última rodada, precisando só empatar para garantir o título. E a Lei precisaria ganhar e a Tan perder, ou seja, praticamente garantido já para a Tan o título. Mas ela estava jogando de pretas com a Muzichuk. E4, C5, cavalo F3, A6 aqui, mas uma surpresa já, né, Flor? Variante... Sempre com novidades e... Sempre. E temas teóricos, né, para apresentar aqui no candidato, Satan malandrando nas variantes. Muito estudo e sempre conseguindo pegar as adversárias na preparação. Ela jogou mal, Cecilia Noquel e o branco tem vários jeitos de jogar, C3, C4. D4 não costuma ser muito bom. Então, jogou C4, cavalo C6, agora o branco meio está obrigado a jogar D4, para não levar o bloqueio aqui. E aí D4, troca, troca. E5, cavalo F5 e D5, é tudo teórico aqui. Aqui é um toma, bispo F5. Não está aparecendo o livrinho aqui, mas é tudo parte de... é, lance de livrinho aqui. Cavalo D4, cavalo C3, cavalo F6. A gente pode ver pelo tempo. O maior e 34 para a TAM, o maior e 26 para a Muzichuk. Bispo D3, bispo P7, roque, roque. Só que a Muzichuk foi pegada surpresa. Está com o maior e 12 no relógio já. E ela segue jogando ao toque. Cavalo D5. Cavalo D5, bispo G5 e bispo E4. Já está 24 minutos atrás, mas o branco tem um bloqueio aqui nas casas brancas, né? Tem um Z5. E o preto tem um cavalão em D4. No fim, provavelmente está equilibrado aqui mesmo. E ela veio com G6 tentando quebrar aqui. Se tomar, acho que eu tomo e venho em F5 depois. E aí F4... Continua na preparação aqui, né? Isso. Tomou G6 e 1 hora e 35. Nossa, Val. Está falando muito certo, né? A abertura para ela hoje. Muito. A minha hora dela deve ser absurda. E aqui parece que tinha que tomar em E5, tomar em G6, alguma coisa assim. Mas o preto já está bem firme. Só que ela jogou um erro... Fez um erro grave aqui, dama D3. E eu não sei o que ela pendurou aqui, mas peão toma. E aí se peão toma, bispo toma. E o preto está bem. Ela tomou aqui, tomou aqui. Tomou ali. Só que vem o intermediário importante. Porque se eu tirar a torre, vem peão E5. E aí vai quebrar tudo. Só que vem o intermediário aqui. E não tem o cheque. Porque rei H8, se eu tomar a torre, eu levo o duplo. Opa, aqui. Talvez você já furou isso, né? Pode ser. Pode ser. Ela jogou dama C4. E aqui tem um dama B6 aqui também. Tem essa diagonal. Tem tudo meio solto do branco. Fez esse. E3. Agora ela pensou. A preparação dela terminou mais ou menos aqui, né? Ah, o dama D3 ela não conhecia. Ok. Que é ruim. Ela pensou meia hora. Entrou isso aqui tudo. Torre F1, E2. E aqui tá praticamente bem melhor já. Porque tem o dama B6. Ameaça os cavalos F3 aqui. Com ideia de quase mate. Pegar na torre. Teve que jogar rei H1. Entregou o bispo. Só que aqui tomou em D4. E tomou em B2. E aqui... Peões iguais. Só que ela tem um peão destruidor aqui na sétima. Torre D3. Acho que torre 8 era melhor aqui. Mas ela jogou torre D3 que tá bom. E o empate garantia aqui já pra ela. É que aqui já tava numa situação muito fácil, né? Porque ela precisava empatar, né? Pra ganhar o candidato. Só que parecia que ele ia ganhar a partida também, né? Parecia. Na verdade ela tem pior a mais aqui, né? Desculpa. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco. Ela tem pior a mais. Aí recuperou. Veio o dama C3 tocando na torre. Cheque lá. Dama H4. Defendeu. E aí torre 4. Aí H3 dama D2. Toca no peão aqui. E agora começou a dar cheque a Muzichuk. E é claro que a... Tan Zonguia... Acho que ela até queria ganhar em algum momento. Mas não se opôs aqui. E tem a repetição. E com isso ela ganha o direito de jogar o match pelo Campeon Mundial com a Ju Enjum. Jogadora também da China. Torneio incrível da Tan. 9 pontos em 14. Vamos dar uma olhada agora na outra partida. Que definiu o torneio absoluto. A gente tinha o Nakamura de Brancas contra o Gukeschi. Nakamura tinha... Tava Nakamura, Nepo e Karuana juntos. E o Gukeschi meio ponto à frente. O Gukeschi precisava ganhar. Ele garantia tudo. Mas empatagem era bom o suficiente. Porque forçaria o Karuana ou Nepo ganhar a partida deles. Então jogou pião-dama aqui. Surpresa, né Flor? O D4. É. Já veio a primeira surpresa, né? Porque ele tava jogando E4 só, né? E a gente pensou se ele ia num esquema aqui, se... E3, G3... Ou ia tentar o E4 mesmo, mas jogou D4. D4. Surpresa aqui. O Kukeschi malandro aqui tomou em C4. Gamito de dama aceito. Cavalo, cavalo. E3, E6. Bispo C4 aqui. Isso tudo muito teórico. O preto jogava geralmente C5 e A6. E tem... Nossa, muitas ideias interessantes pro branco. Só que ele fez um lance bem curioso aqui. Bispo P7, que a gente pesquisou um pouco. Nenhum jogador muito notável jogou essa posição aqui. E um detalhe de ordem aqui. Que ele talvez evita algumas variantes, né? Veio o cavalo C3, agora ele joga C5. E no gamito de dama aceito, muitas vezes eu não quero definir o cavalo aqui. O Naka já pensou bastante aqui. 12 minutos, jogou A3. Hoki, Hoki. E agora A6. E ele conseguiu transpor pra uma posição de gamito de dama aceito. Com algumas pequenas vantagens. E tinha o dilema. Nessas posições, geralmente, o correto é tomar aqui. Pra tentar uma mínima vantagem aqui no final. Troca, troca. Bispo C5. Mas o Naka não quis fazer isso. Mesmo porque nem sei se o branco tá melhor aqui, né? Tá tudo... É, precisa ganhar, né? O Naka essa partida. E tá super equilibrado. Tá muito tranquilo. Aí ele preferiu manter pro dama E2. Aqui o preto consegue fazer tudo. Já jogou B5, Bispo A2. Esse peão toma. Uma decisão curiosa. Tomou e B4 aqui. Esse lance foi muito fino do Cache. Porque esse peão toma cavalo C6. Já vem atacando aqui em B4. E o Naka jogou esse. Aí tomou. Tomou e voltou. E aqui ficou muito claro que deu bem errado a abertura pro Naka. Ele tentou uma coisa diferente. Jogar o peão dama. O Cache tava preparado. Foi muito malandro. Jogou um Bispo A7. Que deu uma desviada ali no Naka. E aqui ele jogou o cavalo C3. Que é um lance triste. E a poção já tá começando a encaminhar pra uma tranquilidade total pro bucache. Tá até melhor o preto já. Ele não queria jogar cavalo C5, né? Teve que voltar pra C3. É. Mas... Era uma tentativa. Não sei. Mas não quis, né? Ele não quis. E... De repente tá um jogo muito fácil pro preto, né? Muito fácil. Tô com a estrutura bem compacta aqui. E o branco, o peão isolado. Jogou esse. Ele trocou, trocou. Cavalo D7. Lá. Toi C8. E cavalo D7. Um jogo muito fácil aqui. Porque tem o peão tudo bonitinho. O branco, o peão fraco. Né? O branco não tem nenhum tipo de ataque aqui. O Bispo sozinho. O Naka já jogou o Bispo D3. Aqui claramente já desiludido. Porque o Naka precisava ganhar a partida. Mas ele sentiu já que não ia ser o dia dele. Ele tomou aqui. Deu o Bispo. E dama D4. Torre D1. E aí jogou o Dama A4. Aqui o Cash acertando todos os lances aqui. Ele defende o peão em A6. Dama B7. E agora... Ele tinha uma opção de liquidar o jogo aqui com o cavalo D5. Ah, ia chegar naquela posição, né? Que... É, troca troca. Torre A8. Torre A8. E depois toma A3. Acho que o branco consegue igualar de alguma forma que a gente nem viu 100%. Mas enfim, trocava mais coisas. Só que ele quis jogar Bispo C5 pra tentar mais ideias de ataque aqui. O Naka joga Bispo P1. E agora vem A5. Dama B5. O Naka quer empatar aqui já, né? Quer tentar não perder pelo menos. Trocou, trocou. Tá com pior menos aqui já. Isso. Aí veio o cavalo D5. O Naka claramente deu uma desanimada aqui já. Jogou A4. Só que aqui o Gukesh começou a querer... Tentar trabalhar essa posição, né? Jogou F5 pra expandir. Vê o Toi C4 do Naka. Trocou, trocou. E o Naka não trocou ali. Não sei se um pouquinho com medo do final. Mas acho que é um final bem claro aqui de empate. Mas ele falou, bom, vou manter as peças aqui, sei lá. E aí jogou Toi C1. E Bispo C3. E aí veio G5, Bispo B5. Agora sim a gente vai pra um final bem empatado. Jogou esse. Trocou. Check. Ele recupera o Pionaka. Mas aqui é um Torre Bispo de cor oposta. Eles até jogaram mais uns lances. Mas o partidão foi pra um empate bem tranquilo aqui. O Naka talvez tentando... Não é nem ganhar, né? Tentando prolongar a partida um pouco. E depois de alguns lances. Teve até uma escapada do Rei aqui. Ele sacrifica a Torre. O Gukesh. Bom, enfim. Chegamos nessa posição. Depois de muitos lances. E agora ganhou a qualidade o Nakamura. Só que tá totalmente empatado com o Bispo e o Peão. E o empate foi acordado aqui. Então com isso... E temos campeão, né? Temos um campeão. O Gukesh fez nove pontos. E aí... Alguém precisava ganhar. Entre o Caruana e o Nepo. E a gente não consegue nem descrever essa partida, né, Flor? O que aconteceu na outra. Aconteceu de tudo, né? O Caruana teve chances de ganhar duas vezes claras, né? Mais até depois, né? É, isso. E o tempo foi fatal, né? Foi fatal. Fatal, né? O tempo... E acabou errado, né? Com um minuto no relógio. E o Nepo realmente achou muito recurso, né? Achou muito. O Nepo tentou o máximo, né? Pra não perder aquela partida. E acabou o empate, né? E aí alguém precisava ganhar ali pra chegar no Gukesh. Pra levar pro desempate amanhã. Mas não teve jeito. O Nepo defendeu, defendeu. O Nepo queria ganhar, mas não tinha o que fazer. O Caruana queria ganhar muito. Deixou escapar essas chances todas. E os dois empataram. E os dois ficaram eliminados aqui. Perderam a chance de ganhar o candidato. Então os dois terminaram... Tristes, na verdade. Que o Nepo escapa de uma partida incrível. Que ele tava perdido. Mas o título fica com um jovem Gukesh aí de 17 anos de idade. Vai jogar o Mestre do Campeonato Mundial com o Ding Liren. Muito provavelmente esse ano. No fim desse ano, em novembro. Incrível, né? Foi merecidíssimo. Merecidíssimo. Ele jogou o torneio mais firme de todos, né? Ele perdeu super firme. Aquela partida que ele ficou melhor, né? Foi uma coisa num apuro tempo. Mas tirando essa, todas as partidas ele jogou super firme. Acho que nunca ficou nem pior, né? Então o jogo dele foi incrível nesse candidato. E com 17 anos, né? O que mais incrível ainda. Muito incrível, é. Vamos ver o que ele vai apresentar aí. Tanto com o Ding, também nos outros eventos até lá. Até novembro tem tempo, né? Vamos ver como é que ele vai se adaptar aí. Mas jogo muito bom e muito maduro. Vamos mostrar como é que ficaram as classificações finais do candidato. Então, no feminino, a gente teve a Tan Zong ganhando o torneio, passeando com nove pontos. Coneru, a Lei e a Vaixali, né? É importante lembrar que a Vaixali e a Coneru recuperaram incrivelmente. Começaram mal o torneio. Chegaram 7,5 na Lei. Depois a Goreškina com 7. Lano com 6,5. Salimova e Muzichuk, as duas com 5,5. E nenhuma jogadora invicta no feminino, né? Porque a Tan perdeu uma partida. E, no absoluto, a gente tem... O Nepo terminou invicto, né? O que é o mais absurdo de tudo. É o único, né? Do torneio. Único, pois é. E o Gukesh, grande campeão com 9 pontos. Nakamura, Nepo e Karuana aos 3, com 8,5. Prague com 7. Vidit com 6. Alireza, Firuza com 5,5. E o Nijate, Abazov com 3,5. E em 14 jogos, temos, então, o grande campeão Gukesh da Índia. E a grande campeã, Tan Zongi. Da China. Então, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, aquele like, se você gostou desse tipo de conteúdo. Se você gostou de acompanhar o candidato aqui pelas análises. Eu sei que tem gente que não consegue ver as transmissões ao vivo. E acompanha depois nossos resumos aqui, nossas análises. E é isso aí. A gente vai ter outros eventos aí ao longo desse ano. Mas, claro que já estamos ansiosos pra ver o Campeonato Mundial que deve acontecer em novembro desse ano. Então, valeu, Florei, pelas transmissões, pelas análises. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, Krikon. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.